Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal e a nossa aula de hoje vai ser uma flor chamada tulipa, tá ok? Espero que vocês gostem, tá? A flor é essa, tá? Ó, eu fiz ela, eu não sabia que ia dar esse resultado, mas eu gostei bastante, ela ficou parecendo uma carambola, vocês não acham? Aí eu imaginei, eu pensei em botar o nome dela, tulipa carambola, não é, eu acho que na natureza não tem dela, entendeu? Mas eu fiz e gostei, aí eu trouxe pra compartilhar com vocês, tá ok? Vamos pro passo a passo. Deixa no comentário lá o que vocês acham, tá ok? Se vocês acham parecido com a carambola ou não. Você vai precisar do molde, eu fiz o molde, tá? Vou riscar no EVA vermelho. Você vai precisar de uma bucha, porque ela não é feita com frisador, uma bolinha, essa daqui é daqueles desodorantes rolung, você pode ter uma bolinha também desse tamanho de isopor, tá? A tesoura, um arame, que eu já tenho aqui encapado, tá ok? Já fiz até o suporte aqui, ó, de encaixar a tulipa. Então, vamos, eu vou recortar aqui e depois eu vou frisar pra vocês verem, tá? E armar a flor. Um pouco de tinta, se você quiser a sua pintada, tá? Se você não quiser também, tudo bem. Então, você marca. Você vai precisar também de um EVA verde pra fazer as folhas, tá? Recortei desse jeito. A folha. Eu não fiz o molde, porque a gente corta de vários tamanhos. Pessoal, meus arranjos, eu nunca faço com as folhas tudo de um tamanho só. Por isso que eu não faço o molde, tá? Minhas folhas eu faço grande e pequena. Porque eu acho que fica muito lindo o arranjo com folhas pequenas também, entendeu? Então, por isso que eu não faço o molde. Porque quando a gente faz o molde, a gente vai fazer elas tudo de um tamanho só. Ó, a folha você só corta assim, não tem segredo nenhum, tá? Aí você vem com um pouco de tinta vermelha, tá? Numa bucha ou num pincel. E aí você pinta no meio da pétala, tá? Você pinta desse jeito, tá vendo? O lado de cá não precisa pintar, porque ela vai ser dobrada pra dentro, tá? A folha também, se você quiser, você também pinta, tá? Ó, o arame você vai enrolar, fazer uma cabecinha assim pra poder prender, tá? Aí com a bucha. Você vai precisar de uma prancha, tá? Aí você vai vir aqui, ó. Esse lado pra fora, tá? Você vai vir com a bolinha. Vai colocar aqui, ó. No meio certinho. E vai encaixar. Ó. Fazendo isso, tá vendo? Aí depois de feito isso, você vai virar ela. Tá? Você vai virar assim. E aqui você vai frisar as pétalas. Tá? Você vai esquentar. Não esquenta muito, tá? Ó. Mas você tem que marcar bastante, tá? Ó. Tá vendo? Tá vendo? Marca bastante. A outra mesma coisa. Ó. Chega aqui, você segura, tá? Ó. Você aperta bem aqui, ó. Pra ficar com essa marquinha, tá vendo? Com essa dobra aqui. Você aperta esses dois dedos embaixo aqui, ó. E aí você sobe com esse apoiando, tá? Aperta bastante esses dois de baixo. Ó. Pega aqui, dobra e segura, ó. Ó. Tá vendo? Chega aqui na ponta, você segura e faz isso, somente. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Aí, feito isso, você vai fazer isso, ó. Tá vendo? Você vai fazer isso aqui. Depois de feito isso, você vai colar essas pétalas todinha, tá? Daqui de baixo até aqui a ponta, tá? Vai colando. Cola. Vai botar a cola aqui. E vai colando uma na outra certinha, tá? Aqui você coloca a cola, tá? E aí você fura lá no centro. Outro lá. E aqui você fecha, tá? Aí ficando assim. Tá vendo? Se ficar alguma pontinha, passando, ó. Aí você vem aqui. E tira. Então, pessoal. Ficando desse jeito. Pra frisar a folha, você vai fazer isso, ó. A folha não pode ficar com marca de mão, tá? Você só vai fazer isso, ó. De leve, tá? Aqui você vai dar uma esticadinha mais só na ponta, ó. Ficando desse jeito, ó. Tá? Desse jeito, tá vendo? A folha não tem segredo também. Você chega aqui um pouco pra baixo da outra e você vai fazer o mesmo processo enrolando, ó. Pra ficar assim. Vamos colar aqui. Uma na frente da outra, um pouquinho mais pra baixo. Como se você estivesse fazendo o acabamento de uma folha com a outra folha, tá? Ó, desse jeito. Tá vendo? Se você quiser envergar ela um pouquinho pra frente, assim, ó. Tá? Aí você vai vir com um pedacinho de EVA, uma tirinha. Tá? E vai fazer o acabamento daqui, tá? Ficando desse jeito, tá vendo? Ó. E todo esse daqui. Então, pessoal, um vídeo rapidinho, tá? Pra fazer essas belezuras. Elas ficou muito lindas e eu gostei bastante, tá? Então, eu quero saber de vocês o que vocês achou. Tá? Eu queria dar o nome dela como Tulipa Carambola. O que é que vocês acham? Ficou perfeita, não ficou? Então, se vocês gostaram, deixem aí o like de vocês. Eu vou arrumar aqui pra vocês verem como vai ficar. Tá? Eu fiz umas pequenas e outras maiores pra poder eu colocar as maiores atrás. Tá? Então, pessoal, minha Tulipa ficou desse jeito, tá? Ó. Ficou lindo. Eu amei. Tá? Olha. Tá vendo? Elas estão tudo fechadinhas. Olha. Espero que vocês gostem, tá? Se vocês gostarem, deixem o like. Quem não é inscrito, estiver chegando agora. Tá? Se inscreve aí. Que eu vou ter mais novidade pra vocês. E compartilha, pessoal, esse vídeo. Tá? Pra eu poder publicar mais vídeo pra vocês. Tá ok? E com Deus, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.